Vamos analisar os últimos três episódios que saíram de Tell Your Tale, Tirando a Easy da Caixa, Os Cinco Magníficos e Clipe Trot. Esses três episódios têm coisas bem interessantes, então se você ficou um pouco interessado para ver o análise desses episódios, segura aí e roda a vinheta. Olá meus pôneis, eu sou a Laura e bem-vindos ao Episódio Mágica. Então pessoal, hoje eu vou fazer a análise desses três episódios que eu já deveria ter feito antes, porque eu não tenho tempo de eu fazer a análise dos dois episódios 5 e 6 e aí eu vou fazer junto com o episódio 7. É isso aí, porque é o que tem. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e bora começar. O primeiro episódio de hoje é Tirando a Easy da Caixa, onde começamos em Martaim Bay, em que o Hit vai levar as outras para um tour em Martaim Bay, onde a Sunny meio que já mora na cidade. Então, mas sei lá, só finge que a Sunny não está ali no West. Sunny conhece a cidade? Não? O que é isso? E de primeira já podemos ver uma referência a Transformers no cinema, que só tem plágios do mundo humano. Todas ficam muito animadas e a Easy de tanta animação não leva nem 5 segundos e ela já pisa em uma maradilha de unicórnio que não foi desativada. Elas ficam bem preocupadas se não tirá-la de lá e o Hit todo se achando vai lá e aperta o botão, só que não funciona como deveria, porque a caixa não abre. Com o Easy falando que está tudo bem, fica dentro da caixa pode ser divertido, mas o Hit tem preparado lugares incríveis que elas iriam amar. E não dá para fazer um tour dentro de uma caixa, dando uma ideia para a Easy para ela levitar a caixa estando lá dentro. Uma coisa que eu achei que não faz muito sentido, já que faz pouco tempo que a Easy está usando magia. Como foi que ela conseguiu levantar uma caixa tão pesada que parecia de um metal super duro? Ah, está levitando? Eu consegui! Eu sou uma caixa levitante! Mas ela nem pode ver, não sendo um problema, porque ela pode usar sua imaginação, coisa que o Hit não aceita e o tour acaba por ali. Mas elas amarram uma corda na caixa, ou seja, vão poder guiar, guiar a Easy por aí. Então ele aceita e o tour começa na praça da cidade com um passeio bem tranquilo, mas a Easy na caixa não vai deixar a cidade em paz, porque ela começa a destruir tudo pelo caminho. Com o Hit mostrando a Kinderlogic, que ainda não sabemos o que aconteceu com ela, e olhando para trás e vendo a destruição. E na próxima cena podemos ver várias referências, como o Museu do Louvre, que fica em Paris, só que aqui em formato redondo. Também podemos ver a pintura Mona Lisa e gótico americano em versão pônei. Vendo três pôneis pintando a Mona Lisa e o Hit dando um tchauzinho para a Jazz. Mas elas nem prestam atenção porque a Pip estava pintando a cara da Easy na caixa da Easy. Passando para o próximo, uma pista de cordas meio que numa floresta, em que ignoram de novo o Hit porque a Pip estava se balançando na corda da caixa. Com sua marca brilhando, e Sunny percebe o Hit irritado. A última parada é a praia, com ele achando que a Easy ia amar essa parada. E ela ama! É o seu lugar preferido de Martime Bay. Se cansando disso e tentando tirá-la de dentro da caixa a todo custo, não conseguindo, mas ele não pode desistir. Com os dois pensando juntos e a Easy descendo o desfiladeiro, quase caindo na água. Mas ela cai de cabeça para baixo numa pedra, com seu chifre batendo na pedra. E eu não sei como foi que não quebrou para ela virar uma segunda tempest. Mas de qualquer forma, ela termina caindo no mar e o tour foi arruinado. Voltando lá para cima e perguntando o que há de errado. Esse tour era para mostrar como é incrível viver em Martime Bay. Então Easy diz que é missão cumprida, porque todas amaram muito a cidade. Sempre quis conhecer o Museu do Couvre. É um museu super famoso. E aquela pista de corda super legal. E se divertiram muito. E a graça toda acaba quando o Sunny manda essa piada super engraçada. Mas que dá a ideia de como o Hit vai tirar a Easy da caixa, finalmente. E agora eles vão poder fazer o tour de verdade. E estava tudo certo. Até o Hit pisar numa armadilha. E vai acontecer tudo de novo. Passando para os Cinco Magníficos. Não sei porque que a adaptação do nome ficou os Cinco Magníficos. Isso não tem nada a ver. Porque em inglês era Welcome to me, Melody. Alguma coisa assim. E ficou os Cinco Magníficos. O que que tem a ver, minha gente? Mas esse episódio começa com a gente recebendo a informação de que a Pip abriu um salão. Chamado Melodia da Crina. Eu achei que esse nome é perfeito. E essa pônei que aparece, essa amarelinha, é referência completa a pônei da G1 de mesmo nome. Olha isso. G5 fazendo referência a uma personagem da G1. E parece que essa personagem vai ter um pouco de importância também nessa geração. Porque ela também aparece no próximo episódio. E esses dois pôneis, como a gente já sabe, trabalham no salão da Pip. Em que o nome dessa pônei é Jess. E o desse pônei provavelmente é Rocky. Só que a gente já não tem certeza absoluta. E esse salão é lindo por dentro. Com a Pip começando a cantar perguntando quem é essa. É a Pip. E falando sobre todas as coisas incríveis que você pode fazer nesse salão. Pra essa desfazer todos os seus gostos. Mudando a crina de Sunny pra um rabo de cavalo. A do Rit ficando bem maneira. E ela tem até um espelho. Onde você consegue ver vários estilos de crina. Antes de mudar. Nossa, eu queria muito isso na vida real. E a Izzy termina ficando com a crina toda enfeitada na frente da cara. Ou seja, ela não viu nada do que aconteceu o episódio inteiro. Tudo bem, diferente, acredita. Deixa o seu brilho encantar. O lugar onde você pode se encontrar ao entrar. Tentar algo novo, dar uma chance, é só acreditar. Olha que meito isso tudinho, hein. Olha que nem é isso que eles falam na música. Todo mundo dá a maior nota e Zip fica se escondendo pra proteção da sua crina. E tudo isso na melodia da crina. Tava tudo certo até a Pose dar uma nota mediana pra Pip. O que deixa ela muito, é... Tentando se segurar pra não explodir. Agradecendo a incrível nota. E só perguntando quem é o próximo. Aparecendo lá a Filiz. Todo mundo da loja fica muito surpreso. Porque ela é conhecida por dar más avaliações. E fechar outros estabelecimentos. E até a gente ficou surpreso. Porque, gente, a Filiz só aparece lá pra fazer a crina e tal. Pip, eu quero ver se você é boa de verdade. E não falou nada do Sprout. Não falou nada de nada. Ah, os pôneis sabem de alguma coisa que a gente ainda não sabe. Agora o jogo virou, né. Em vez da gente saber as coisas antes dos personagens. É a gente que não sabe. Perguntando se é ela a nova cabeleireira da cidade. Respondendo que sim. Apresentando o seu salão. Sendo cortada. E dizendo que é o que vamos ver. Perguntando o que pode fazer por ela. Mandando que a surpreenda. E contando que antes esse lugar era um restaurante. Até ela o avaliar. Rodízio de pizzas. Com o Pip concordando sem graça. E ela falando que antes foi uma boutique, um café e um salão também que foi fechado. E um salão também. Cabelo hoje mais como fechado amanhã. Raspando sem querer um pedaço da crida da Phyllis. Correndo desesperada pra fora do salão. E Sunny vai ter que segurar as pontas. Metendo uns pepinos na cara da Phyllis. Dizendo que é ótimo pra todas aquelas rugas. Zip vai atrás dela a encontrando e dizendo que ela tem que voltar. Mas ela não pode. Viu o que aconteceu? Quem é a ícone fashion agora? Metendo a cara na parede. E Zip fala que é ela. Sempre foi. E sempre vai ser. Tá lá. Pou um pedaço do cabelo. Mas e daí? Tá vendo toda essa confiança e atitude? Foi ela que trouxe isso a Marta em Bey. E vemos a Pose que parece ter gostado da sua crida recebendo um elogio de outra pônei. Percebendo que fez. Isso enquanto a Sunny tava tentando fazer alguma coisa que com certeza não tava dando certo. Enquanto a Phyllis ficava falando de vários outros lugares que ela já tinha fechado. Pip volta e pra arrasar. Fazendo o cabelo da Phyllis de um jeito incrível. E podemos ver que ela não só canta como manda ver na crina. E ficou exatamente igual a antes. Mas ainda bem que é bem do jeito que a Phyllis gosta. Dando a nota máxima e saindo de lá toda feliz com o pedaço do cabelo que tinha caído aparecendo. Mas ainda bem que ela não viu. Todos ficam muito felizes por ela. Agradecendo a Sunny e Zip que vai deixá-la arrumar a sua crina. Coisa que parece que não acontece com muita frequência. Apresentando vários estilos malucos pra ela. E até que a Zip ficou bonita de permanente. Mas com certeza alguém se arrependeu depois de ter visto como ficaria de franja. Próximo episódio trote e clipe. E vemos o hip hop do Coelhinho. Coisa que Pip ama e acha incrível. Mostrando pros seus amigos que não parecem ter achado a grande coisa. Falando que é a nova dança Maria e tem um milhão de passos. Mas eles só tem quatro. É, Izzy. Público difícil. Por que os pônes daqui só fazem piada ruim? Eles têm que dançar. Seus fãs esperam por isso. Colocando seu lado um tripé. E estão lhe falando que é só ouvir a batida. Sentir o ritmo. E ser você mesmo. Dançando cada um do seu jeito. Coisa que não agrada a nada a Pip. E a Zip fala pra ela postar isso. Mas ela não pode. Não tem nada a ver com os coelhinhos. É mais ou menos assim. Dançando uma música que parece ser mais dentro da linha. E todo mundo consegue inventar. Inventar. Uma desculpa pra sair de lá. Menos a Izzy que só fala que não tem desculpa mesmo. E dá no pé. Indo até uma melodia da Kriana. Onde encontra a Jess. E com o nome citado pela primeira vez. Com o Pip dizendo que só pode curitar incrível. Isso porque é o que ela faz no salão. Cortando ela. E perguntando se pode ajudar com o conteúdo incrível. Entregando o celular. E dançando a música dos coelhinhos. Quem precisa desse pônei pode fazer tudo sozinha. Perguntando a Jess o que ela acha. E tá ótimo. Mas... Sendo interrompida por Posey. Que diz ser muito semana passada. Onde ela tava? Morando numa caverna? Mas é exatamente isso que aconteceu. O Hit levou todas pra se desconectar. E não estão por fora. Mas sem internet sim, né? Perguntando se ninguém mais dança o hip hop do coelhinho. E não. Eles estão esperando o próximo grande sucesso. Ouvindo isso e tendo uma ideia. Pegando o celular. E mexendo em várias coisas. Com o Jess dizendo que isso sim vai ser um grande sucesso. Fazendo um toque como se já fossem grandes amigas. Isso vai ser mesmo o próximo sucesso. Vai e arrasa. Postando e sendo a dança dos seus amigos. No salão o Rocky gostou da dança. Recebendo várias curtidas. E até o alfabítrio dança junto. Pela primeira vez vemos outras criaturas. Que parecem guaxinins. Com chifre de unicórnio e magia. Todos em Zephyr Heights amam. Inclusive a rainha Raven. Sunny nunca viu tantas curtidas. Achando que todo mundo em Equestria viu isso. Vendo três poneizinhos. Brincando de ser a Sunny, a Pip e a Izzy. Mas que tal eles serem a si mesmos? Dançando. E até a Izzy entra junto. Perguntando se alguém está gravando. Porque ela é um ícone galera. Essa é a Izzy que a gente conhece. Então pessoal. Esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Diga aqui nos comentários. Se vocês querem mesmo que eu traga análise. Dos próximos episódios de Tell Your Tale. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Para você se tornar um novo livro em Equestria. Ativa as notificações. Para você não perder nenhum vídeo. Me siga no Instagram. Amizade mágica oficial. E como eu sempre digo. Amizade mágica. Tchau. Tchau.